Muito bem, muito boa tarde a todos. Estou obrigado pelo convite, por me terem proporcionado participar nesta reflexão tão interessante. Cumprimento também particularmente as pessoas do painel. Eu vou fazer uma reflexão, que tentarei também que seja curta, mas em que vou associar um pouco mais do que fez a Joana, a ideia da mobilização tecnológica ao contexto da guerra e ao contexto do povo e da dor. Eu, de acordo também com uma linha muito parecida com aquela que ela defendeu, chamo a atenção para este conceito de mobilização tecnológica. A palavra tecnologia é daquelas palavras que à partida é positiva. Nós pensamos, na realidade as pessoas pensam em... Não há um conceito neutro. A tecnologia por natureza é neutra. Deve ser vista como neutra. Depois pode ser usada para as coisas mais horríveis ou para as coisas mais extraordinárias. Mas a verdade é que nós normalmente olhamos para este conceito de tecnologia como uma coisa interessante. Bem, a verdade é que no início do... Enfim, no meados do século XX, mais na parte final do século XX, nós tínhamos razões para ter uma perspectiva muito otimista daquilo que seria o resultado da mobilização tecnológica. E viríamos para a sociedade do prazer, dos tempos livres, como disse a Joana, as pessoas terem que não ser necessário o trabalho manual, poderem dedicar-se à leitura, poderem dedicar-se à estética, poderem dedicar-se a um nível de conhecimento e um nível de vivência e comunidade bastante mais rica. Não foi isso que aconteceu. A tecnologia foi mobilizada, mas não foi pelas pessoas, em geral. A tecnologia foi mobilizada por centros de poder. Difícil encontrá-los. Eu próprio trabalho nestas áreas, às vezes, não sou capaz de mapear. Ninguém consegue mapear-los, mas há um conjunto difuso, sempre de centros de poder, que globalmente capturaram a tecnologia, capturaram a megatecologia, capturaram a gestão da nuvem, a computação de grandes dados, capturaram as pessoas. E, de facto, hoje temos um mundo em que nós todos, mais ou menos conscientemente, corremos atrás das pistas que quem controla a tecnologia nos faz correr. Nós passamos o dia-a-dia à procura, Joana, à procura do Pedro para lhe dar boleia, porque, portanto, alguém se lhe pulou a perguntar, que era o que estava em que eu disse. Portanto, nós passamos a vida a correr atrás de uma matriz que não dominamos. Hoje, numa guerra, como vocês todos sabem, não é necessário disparar sobre uma pessoa para a iluminar. Basta disparar, e isto tem tantos sentidos, tantos sentidos, não vou fazer nenhum comentário até recente, basta disparar sobre o seu rastro tecnológico. Basta disparar sobre a sua reputação. Aliás, a sociedade hoje prefere iluminar as pessoas do que matá-las, matá-las de trabalho, até que depois têm que os enterrar e coisas complicadas. Agora, eliminá-las, elas continuam a consumir, continuam a gastar algum dinheiro, mas estão eliminadas. Morrer ou ser eliminado já não é necessariamente a mesma coisa. E, sobretudo, morrer com dignidade deixou de ser uma opção para muita gente. É porque nas guerras antigas, nas estranhas guerras, ao menos o combatente tinha a admissão de morrer agarrado ao estandarte da pátria, ou doutores pátria, ou doutores sonho de vóquer, hoje, matar ou ser morto deixou de ser qualquer tipo de heroísmo. A verdade é que as pessoas deixaram de ser parte da equação, são pequenas variáveis da equação do mundo. Portanto, como são pequenas variáveis, os heróis são os números. São os PIBs, são os crescimentos de não sei por quanto, são as taxas de remuneração, são as multiplicações, as alavancagens, esses é que são os heróis. As pessoas deixaram de ser heróis. Mais complexa ainda, do meu ponto de vista, e vou tentar ser rápido, a Terceira Guerra Mundial é o nosso cotidiano. Já não será necessário declarar, como foi declarada a primeira, já há pouco tempo vimos, aliás, filmes interessantíssimos que invocaram a Primeira Guerra Mundial e como tudo se passou nas casas diplomáticas para ela ser declarada. A segunda também foi declarada, enfim, de outra maneira, como sabem. A terceira não tem necessariamente que ser declarada. Eu acho que, deus caras, desculpem esta invocação divina, é uma forma de falar, espero bem que nunca venha a ser declarada. Mas, hoje, todos os dias, há gente frente a frente nas trincheiras. Há uma guerra mundial, e a muitos sítios, esta hora, no Afeganistão, na Síria, na Palestina, todos os dias. Só dei outros exemplos, devia dar 10, 12, e alguns que nem sequer sabem, não é? Alguns nem sequer têm um rastro tecnológico. Todos os dias morrem milhares de seres humanos, em função da confitividade latente. Todos os dias, como disse a Joana, drones destroem e matam, e outros drones, entre aspas, iluminam. Portanto, todos os dias há gente a matar pessoas, e todos os dias há gente, gente, através, muitas vezes, da tecnologia, a iluminar pessoas. Mas há outras trincheiras, há trincheiras da fome, da educação, da saúde. Era da tecnologia também a grande era da desigualdade. E esse é outro mito caído. Caído, tombado na guerra, nós achávamos, e muitos dos partidos políticos, nomeadamente da área social-democrata, democrática cristã, continuam a ter esse discurso, mas tem que repensar bem. Nós achávamos que bastava dar às pessoas o poder da educação, e isso, naturalmente, sendo a informação um bem disponível para todos, se as pessoas tivessem igualdade de acesso à educação, teriam, tendencialmente, a ser mais iguais na sociedade. Ora, isto não está a acontecer. O Piquet e outros, mais recentemente, e os números mostram, que nós vivemos numa sociedade cada vez mais, cada vez mais desigual. E as guerras, e as guerras são, há também dois tipos de guerras, há uma guerra global, para os índices foram incluídos, e há guerras locais, para os índices foram excluídos, sendo que as guerras globais são mais com drones, e as locais são mais à catenada, não é? Mas, há esses dois tipos de guerras, e são duas realidades completamente diferentes. A mobilização tecnológica, mobilizou povos contra povos, povos contra povos, nações menos, talvez, mas povos contra povos. Não numa lógica, enfim, terrível, dolorosa, mas, enfim, rosto a rosto, como era de antes, mas numa lógica de representação e de símbolo. E, às vezes, essa guerra de representação e de símbolos, são guerras portais entre povos, que impedem o morte e iluminações, e, às vezes, não. Bem, até agora, eu fui um bocadinho pessimista, as pessoas dizem sempre que eu sou um pessimista mal informado, e, portanto, tenho tendência para ser otimista. Acredito no bom salvagem, acredito no eterno retorno, e acredito que é sempre possível o que começasse. E, por isso, nos últimos três ou quatro minutos, queria lhe dizer algumas coisas mais positivas. Ou melhor, mais... Queria mobilizar-vos. Fazer uma mobilização diferente. Eu acho que, na primeira centenária da Primeira Guerra Mundial, além de fazermos um conjunto de colóquios, de seminários, investigações, monumentos, temos que fazer uma coisa muito mais simples, que é a nossa geração tecnológica, a nossa geração tecnológica, deve uma revolução ao mundo. Nós, e eu estou a falar daqueles que têm agora entre os 50 e os 60, estou mais ou menos a meio desse percurso, nós fomos aqueles que permitimos que, aos 25, estávamos, eu estou a falar da Joana, obviamente, foi daqueles que, aos 25, acreditávamos que o mundo ia ser extraordinário, e que, aos 55, concluímos que isto não está a correr bem. E, portanto, nós devemos uma revolução. Uma revolução que mobiliza as pessoas para vencerem o medo. Não vou agora falar muito dessa demária, que eu também trabalho muito, sobre a felicidade, como a ausência de medo. Mas, ser feliz é mudar o mundo e mudar o nosso mundo. É mudar a globalidade e mudar a comunidade. Tudo o resto é lixo tecnológico destinado a ser apagado na primeira oportunidade. Nós, todos os dias, geramos milhares e milhares e milhares e milhares de gigabytes de informação. Numa correria brutal, só fica o quê? Aquilo que deixa uma marca global ou aquilo que deixa uma marca em cada um de nós? Nossa família, nossa proximidade. Tudo o resto fica num disco ali ao lado e, na primeira oportunidade, desaparece. É lixo tecnológico. Portanto, acho que é muito importante usarmos a tecnologia para mobilizar as pessoas para a paz, para serem felizes, seguras, inseridas. E termina, e vou terminar com uma perspectiva europeia, dado que esta é agora a minha função, ser eurodeputado. Eu olho para a Europa e vejo toda a gente, enfim, a falar, com naturalidade, da crise europeia. E o que eu penso é o seguinte, nós, os portugueses, tivemos a primeira globalização, os europeus fizeram a segunda, mas perdemos o controle desta globalização. Os europeus já não controlam a segunda globalização. Temos a energia mais limpa do planeta, embora tenhamos pouca, mas é muito caro. Temos imensa informação, mas não temos transparência e as regras não nos permitem fazer produtos e serviços. Temos o modelo social, pobrezinho, mas é o melhor que há. Mas isso, termos competitividade à escala global. E depois há dois tipos de pessoas, há dois tipos de generais. Há uns generais que dizem assim, vamos copiar o exército inimigo, vamos acabar com essa coisa para fazer energia barata não, emissões, fraturamos tudo. E acho que aqui em Coimbra também há aqui, baixo aqui dos grandes monumentos, há desolgados, há desolgados, vamos fazer aqui um fracking, despartir aqui a Europa toda para fazer energia barata, vamos acabar com as suas direitos sociais, vamos acabar com essa coisa dos direitos à privacidade, à informação, vamos acabar com isso tudo. para quê? Para acabarmos com os povos onde não há algum direito e mesmo assim sermos menos competitivos, porque nessa altura eles estão mais treinados para esse modelo do que nós. Nós iremos para esse modelo, mas iremos ainda com maus hábitos. Entrar-se, obviamente. Ou então fazer uma outra coisa, que é aquela que eu me bato todos os dias e depois que eu me bato todos os dias e depois que eu me bato alguns mobilizo. O que não é fácil, que é inventarmos nós uma outra globalização, a terceira, a 3.0, o que vocês quiserem, é que nós tínhamos vantagem, em que nós temos que inventar um mundo diferente, reinventar um mundo de forma a que a Europa o papel deles. É o nosso papel clube europeu, os americanos farão o papel deles, de forma a que nós possamos ter uma vantagem competitiva. O, como vocês vão dizer, é uma grande ideia, mas acho que o Novas Cabral, uma das coisas que fez para ganhar até a Dóis da Rota foi escolher o terreno, não é? E escolheu um terreno onde podia ganhar os castelhanos, não é? Nós estamos a combater um terreno e nós vamos perder. Perder a humanidade. Porque, deste ponto de vista, a derrota da Europa também é a derrota da humanidade. Está na altura de escolhermos outro terreno e não desistirmos de combater. Obrigado. Aplausos Aplausos